Bom dia, boa tarde, boa noite, conforme vocês estão assistindo aí o vídeo, saindo agora aqui para tomar uma vacina da H1N1, ainda não chegou a minha vez, não chegou ainda a minha vez da Corona, da Covid, né? Alguns companheiros que ainda estão na atividade policiais, já estão sendo vacinados aqui no estado da Paraíso, porém eu já estou na reserva remunerada, não sou um desbeneficiado e também pela questão da idade, então eu estou aguardando mais. A OAB também sou escrita, estou divulgada, a OAB está aparecendo aí, o da H1N1, o da Greco, né? Então vou tomar, tomar, de qualquer forma, e aguardar a próxima, então vou tentar filmar lá, não sei se eu faço nada, mas vai quando já sabe, né? Vou pegar uma agulha e tchuuu, porque eu tenho medo de agulha, né? Então depois do, da vinheta, vocês vão assistir aí, talvez o trajeto, e lá se der para filmar também, é isso aí, então agora... Dando continuidade ao vídeo, dando continuidade, é... Apesar de ser... Apesar de ser... Vascaindo... Vascaindo! Próximo! A máscara está aqui, ó... Vou usar depois, na hora... Eu sozinho, não tem como... Não tem... Estou sozinho, não tem como eu passar... É... Nenhum... Patógeno para mim mesmo, né? A não ser pelas mãos, né? Pega aí o objeto... Coloca na mão... Sim, retornando... Eu sou... Vascaindo... Mas em homenagem ao... Ao meu filho... Eu vou... Botei aqui um... Botei aqui um... Um energético... E vou tomar no... No copinho dele... Do Flamengo... Chega para dar uma oliginha... Hahaha... O Vascaindo está bem no copo do Flamengo... Um energético... Que hoje eu não estou acostumado... De filmar... Selfies... Tem que olhar aqui para... Para a câmera, né? Para poder... Se eu olhar aqui na câmera... Eu estou olhando para vocês... Se eu olhar para a minha imagem... Eu estou olhando... É... O olhar perdido... Certo... Mas com o tempo... Eu vou aprender... Tem que aprender... Então... Vou partir agora... Qualquer coisa... Deixa eu... Darre aqui no carro... Aê... Tudo bem... Tranquilo... Se eu ver algum... Algum barulho é para eu bater... Não... Não... Bater não... Muito bom... Ok... Ok... Manobra feita... Partiu... Opa... Gustavo... Ôi Gustavo... Quer ir para papai tomar vacina... Quer ir tomar vacina... É... Tu quer ir no carro... Quer... Mãe... Quer... Nha... Nha... Tchau... Tomar vacina... Bora... Ele quer passear no carro... Tchau... 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 Pronto... Cheguei em casa... Agora aqui... Vou entregar o carro... Aqui... Vou entregar o carro... Recibi novamente um kit... Né... A máscara... E o álcool... O álcool... O álcool... O álcool... O álcool... O álcool... É preto... A mesma coisa que... Está aqui o fundo... Máscara... Nunca é demais... Quanto mais... Melhor... Tirei... 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 Aprovado... O cara está doendo... Mas está aprovado... E agora... Vou dar... Antes de terminar esse vídeo... Tirei... Nesse vídeo... Eu vou dar uma voltinha aqui com o moleque... Aqui mesmo... Não vou nem botar na... Botar ali a cadeirinha... É só na rua aqui... Então ninguém vai... É perigoso... Não tem nada disso... É só uma rota... Até ali... Menos de um milímetro... Menos de um milímetro... Vai lá... Vai dirigindo o carro... Ih... Eu não posso filmar... Estou dirigindo... Não... Por falha... Estou botando o menino... Em perigo... É... O carro está parado... Está dirigindo parado... Né? Hehehe... Eita... Papai... Já tomou a exerção... Quem tomou a exerção... Muito bem... Eita... Godinha... Diga... Diga... Se inscreva no canal... Diga... Diga... Inscreva... Um não... Um não... Diga... Se inscreva... O que é que tu está olhando... A flor é... Ah... É a flor... É a folha... Diga... Se inscreva no canal... Il youyou... Tio... Diga... Tio... 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 Se inscreva no canal...